Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos falar de mais um conteúdo de gramática do ensino secundário, desta vez os atos de fala ou atos ilocutórios. O que é então um ato de fala ou um ato ilocutório? Reparem, a palavra ilocutório poderá ser-vos desconhecida, mas se pensarem na sua ligação com locução, pensem então em locução-locutor e poderão chegar à conclusão de que é quem fala. Ora, por isso mesmo, tal como o nome indica, o ato de fala é aquilo que nós dizemos, basicamente. E a sua classificação prende-se então com a intenção comunicativa, com que intenção é que nós dizemos certas afirmações. E depois vamos poder então, consoante a intenção, classificar estes atos de fala. Em primeiro lugar, no entanto, convém falar da distinção entre atos de fala diretos e atos de fala indiretos. Ora, quando nós dizemos algo diretamente, então aquilo de que falamos, aquilo que dizemos, expressa o que literalmente queremos dizer. Portanto, não há aqui em segundos sentidos, nem em segundas intenções, mas sim um verdadeiro sentido associado às nossas palavras. Por outro lado, os atos de fala indiretos é exatamente o contexto quando nós ouvimos que alguém mandou uma indireta. Ora, uma indireta é falar, dizer qualquer coisa com um segundo sentido ou com um sentido que está mais escondido. Por exemplo, imaginem que eu chego a uma sala que está extremamente quente e estão as janelas todas fechadas. E eu digo precisamente, ah, esta sala está tão quente e as janelas todas fechadas. Ora, indiretamente eu estou a pedir a alguém para abrir as janelas, por exemplo, ou então um professor diz ao aluno, importa-se de vir ao quadro, é claro que indiretamente ele está a dizer, vem ao quadro. Portanto, é esta a intenção mais indireta daquilo que falamos, daquilo que dizemos, que de facto tem a ver aqui com os atos de fala indiretos. Quais são então os atos de fala? São cinco, basicamente, e é uma matéria, na minha opinião, relativamente acessível para vocês. Vamos ter o ato de fala assertivo, o ato de fala diretivo, expressivo, compromissivo e declarativo. Vamos ver o que é cada um deles. Ora, fazer uma asserção é normalmente dizer uma afirmação que temos como verdadeira. Por isso mesmo, os atos de fala assertivos vão ter a ver com a verdade do enunciado. Portanto, quando o sujeito de enunciação fala, aquilo que ele diz é tido por ele como verdadeiro ou como certo. E por isso mesmo, então, são esses os atos de fala assertivos. Há certos verbos que podemos identificar com uma maior conotação relacionada com esta ideia do estar certo. Portanto, sei que dia é hoje, ou sei que Fernando Pessoa foi um poeta português, ou conheço bem esta matéria, ou concordo com o que tu dizes. Portanto, temos aqui, por exemplo, alguns verbos acreditar, afirmar, concordar, concessar, informar, responder, tudo que pode ser usado, então, com uma conotação que é com quem diz, então, com uma ideia de que aquilo que estamos a dizer é certo ou é tido como certo por nós. Vejam algumas destas frases que temos aqui como exemplos. Por exemplo, José Saramá ganhou o Prémio Nobel da Literatura, a reunião é às 10 horas, admito que tinhas razão, não fiz uma coisa assim ou uma coisa dessas. Portanto, reparem, são todas as afirmações que são ditas com uma certeza daquilo de que se está a falar. No caso dos atos de fala diretivos, vamos ter sempre presente uma certa ideia de ordem. Muito em particular, vocês vão encontrar nestas afirmações verbos no imperativo, porque pensem, o imperativo transmite não só ordens, mas também pedidos ou conselhos. E são esses três valores das formas verbais no imperativo que vocês devem ter aqui em conta, porque, de facto, os atos diretivos vão ter a ver com esta intenção de levar o interlocutor a fazer qualquer coisa, com um maior ou menor grau de imposição. Mas são relativamente fáceis de identificar, muito em particular, pelo imperativo. Vejam, por exemplo, alguns verbos como exigir, ordenar, avisar, pedir, querer, proibir e outros tantos. Vejam estes exemplos que aqui vos mostramos também. Vem comigo ao cinema. Jantas em minha casa hoje, reparem esta intenção de levar, de facto, o nosso interlocutor a fazer qualquer coisa, com um maior ou menor grau de delicadeza, ou um pedido, ou uma ordem, mas será sempre essa a intenção comunicativa. Depois, o ato compromissivo, como o próprio nome indica, vai ter a ver, então, com um compromisso que o locutor assume relativamente àquilo que diz. Portanto, nós vamos dizer qualquer coisa, mas essa afirmação, essa enunciação, vai ter a ver com uma ação que apenas se irá realizar no futuro. O futuro pode ser mais ou menos próximo, mas vai ter a ver, então, com esse compromisso que o sujeito de enunciação assume que irá fazer qualquer coisa no futuro. E aí temos vários verbos também que vocês podem usar, e os contextos são relativamente fáceis também de identificar, porque há sempre essa noção de futuro. Por exemplo, prometo, juro, comprometo-me, ou reparem nos exemplos que aqui vos mostramos também. Lá estarei à hora combinada. Telefone de amanhã. Prometo que te devolvo o livro da próxima semana. Portanto, todas as afirmações vão ter esta conotação de algo que nos comprometemos a fazer no futuro. O ato expressivo é mais pessoal, porque tem a ver com a nossa opinião, aquilo que estamos a sentir, com uma maior subjetividade também, aquilo que estamos a pensar. Portanto, já não se trata de um grau de certeza, mas sim de uma opinião. Portanto, entram aqui nestas afirmações um quê de subjetividade que não existe ou não deve existir, por exemplo, nos assertivos. Mais uma vez, também vamos ter alguns verbos que podem associar aos atos expressivos, como lamentar, sentir, divertir-se, odiar, amar e outros tantos que mostram mais a emoção do sujeito de enunciação. E vejam, por exemplo, então, Bem-vindos à nossa vila. Adoro chocolate. Detesto favas. Portanto, tudo uma subjetividade que tem a ver, então, com a nossa intenção relativamente àquilo que dizemos, mas que é muito pessoal. Portanto, não é algo genérico, algo geral, algo que temos apenas como certo, mas sim mostra aqui um quê maior de subjetividade. Finalmente, no caso dos atos e locutórios declarativos, o que está aqui em causa é o facto de quem diz algo vai criar uma nova realidade pelo poder, pela autoridade que tem ao dizer essa afirmação. Muitas das vezes temos aqui uma indicação de quem diz aquilo. Portanto, quem diz aquela afirmação? Porque se não tivermos quem diz, pode tornar-se mais difícil a sua identificação e classificação como um ato declarativo e pode até cair-se na confusão de se dizer que é assertivo. Portanto, é conveniente vocês verificarem se as afirmações são ditas por alguém com uma autoridade para criar uma nova realidade. Por exemplo, imaginem um polícia que multa alguém e diz tem que pagar uma multa na série das contas ou então um juiz numa situação de tribunal condena-o a não sei o quê. Portanto, tem que haver aqui uma entidade que fala, que diz aquele enunciado com poder suficiente para criar uma nova realidade para quem ouve. Vejam também o uso de alguns verbos como declarar, nomear, considerar, julgar e vejam também estes exemplos que aqui vos mostramos. Vamos começar a experiência. Imaginem um contexto num laboratório, um cientista com os seus alunos e o cientista diz isto. Apenas quando ele diz, porque tem a autoridade para de facto dar início às atividades, é que se cria a dita nova realidade. Se fosse um dos seus estudantes ou um dos jovens ali presentes só, poderia não ter essa autoridade suficiente para arrancar com os trabalhos. Portanto, e tem essa história de criar uma nova realidade, é tão meramente isto. Portanto, aquilo que é dito, é dito por alguém com esse poder ou autoridade reconhecida para se avançar para um novo patamar de uma nova realidade, está bem? Portanto, cuidado com essa interpretação do criar uma nova realidade. Depois, por exemplo, a tua resposta não está correta, diz o professor. É claro que num contexto de sala de aula, se temos um aluno a classificar a resposta de um colega ou temos um professor a classificar a resposta de um colega, à partida o professor terá mais conhecimento para então a sua avaliação ser mais credível e poder criar a dita nova realidade do estar certo ou estar errado, do que se fosse o colega apenas a classificar. Portanto, é esta noção que nos permite então classificar os atos e locutórios declarativos. Para terminar, ficam aqui então alguns exercícios para vocês se habituarem a estas palavras, porque uma vez habituados a estas palavras, eu penso que vocês conseguirão classificar e interpretar bem então qual é a intenção comunicativa do falante, do locutor, neste contexto. Obrigada pela atenção e até à próxima!